É bom trabalhar no BBVA porque temos uma equipa fantástica. Não somos muitos colaboradores, por isso conhecemos todos uns aos outros e existe entreajuda em toda a equipa. Conseguimos chegar sempre aos nossos superiores hierárquicos com muita facilidade e dão-nos todas as oportunidades de progressão na carreira. Legenda Adriana Zanotto